Quando colocamos um vídeo no YouTube, ele nos dá a opção de marcarmos se o vídeo é ou não é conteúdo para crianças. Esse vídeo definitivamente não é. Eu conto tudinho para vocês logo após a vinheta. Aguarde. Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. Conto com vocês lá e também no meu outro canal, o Lado B da Perfumaria. Lá eu trato as aberturas de caixa, marcas novas que chegam, entre outros assuntos pertinentes à perfumaria. Dá um pulinho lá, segue, curte e compartilha. Obrigado. E hoje eu trago para vocês um pedido de inscrito. Trago um perfume da Clock Perfumes, que é inspirado no Black Afegano de Nassomato. Bom, eu já mostrei aqui, tem outros vídeos da Clock lá no Minuto Perfumado. A caixa, como abre, toda a apresentação, que é muito bacana. Eu estou esperando uma caixa daquelas que vem na pedra, lindíssima. Mas esse frasco aqui também é muito bacana. O vidro é bem espesso, bem pesado, a tampa prende muito bem. Funciona legal. Esse aqui é inspirado no Monarque, inspirado no Valentino Omo. Tem a resenha já no canal. Mas o que eu trago hoje é inspirado no Black Afegano de Nassomato. E funciona dentro da Clock com o nome de Narcotic. E o nome não poderia ser mais apropriado. Eu não vou nem borrifar na minha pele. Vou borrifar na fita. Não que o perfume seja ruim. Eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, eu recebi várias amostras. Entre elas tinha do Black Afegano. Como eu disse, foi um inscrito que pediu esse perfume. Eu demorei um pouquinho pra trazer porque é um perfume complicadinho. Primeiro, Nassomato. Nassomato trabalha com notas amadeiradas muito fortes, muito potentes, muito pesadas. E esse perfume não ficou atrás. Ele é muito pesado. Ele é obscuro, ele é dark, ele é narcótico. Como o próprio nome diz, narcótica. Então, dito isso, vou borrifar aqui na fita. Com muito cuidado pra não cair nem na minha mão. Não adiantou, caiu. É, ele é uma pancada. Ele é forte. Ele é um perfume que vai de um dia pro outro na pele. Ele é um perfume que projeta bastante. Principalmente em dias mais frios. Aliás, em dias quentes nem pense em usar. Em dias mais frios você usando, provavelmente ele vai projetar durante a vida útil quase toda. Pelo menos por seis horas eu garanto que esse perfume vai ter uma projeção. Claro, não é aquela projeção bombástica o tempo todo. Ela vai acalmando e se aproximando. Mas o primeiro punch é muito forte. E um pouco viciante. Só que esse vício, como todo vício, depois traz algumas consequências. Embora a Clock Diva que não tenha efeitos colaterais, em mim teve um pouco sim. Mas vamos lá. É um amadeirado aromático, notas de saída. Cannabis e notas verdes. Nas notas de coração, já fiquei meio... Notas de coração. Ele é resinoso, notas resinosas, notas amadeiradas, café e tabaco. E tem aí nas notas de fundo, oude e incenso. Ou seja, é um perfume obscuro, dark, ousado. Não é pra qualquer um. Se você gosta de perfume fresquinho, a cara do verão, esquece, foge e corre desse. Não tem nada a ver com você, ou você com ele. Quente, exótico, baladeiro, noturno, nada versátil no uso. É pra noite, preferencialmente noites frias ou fresquinhas. Noites mais ou menos, acima de 25 graus, é praticamente cometer suicídio. É um perfume que esquenta muito e torna-se incômodo. E num dos testes que eu fiz, estava uma noite quente e me deu muita enxaqueca, muita dor de cabeça. Durante o dia, engraçado, o dia mais fresco, não tive problema. Então, realmente, essa pancada dele, algumas pessoas mais sensíveis podem sentir. Então, não é um perfume aí pra qualquer um mesmo. Ele captura ali, segundo a Clock, as qualidades de aroma de todos os efeitos da erva, da cannabis. É claro, eu cheirando aqui, eu não vou ficar loucão, doidão, ou chapado, nada disso. Mas, ele vicia. É um perfume que você toda hora... Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes. A Coca-Cola. O primeiro gole é aquele gole... Que trava. Mas, você já vai pro segundo, pro terceiro, pro quarto, e a desgraçada vicia. Esse perfume, ele vicia. Na fita, ele fica diferente da minha pele. Ele fica levemente adocicado, menos incensado, amadeirado e com uma nota verde de saída. Na minha pele, o amadeirado ficou muito intenso, com um incensado elevado. O tabaco, se faz presente, o café, não. Aqui, você sente alguma coisa de café, mas eu diria que não é um café torrado. Talvez a nota de café é o café verde, alguma coisa assim. Não me parece um café torrado. E o údio do perfume, arremata junto com essas notas amadeiradas pesadas, e deixa o perfume mais obscuro ainda. É um perfume difícil. Como eu já disse, repito, e vou repetir várias vezes. É um perfume que não é pra qualquer um. Mas, assim, eu quero frasco grande. Eu quero frasco grande. É desafiador, é um cheiro diferente. E eu gosto muito dessa marca Nassomato. Eu já fiz uma resenha de um perfume duro Nassomato. Gostei muito. Não dá pra usar aqui no Rio de Janeiro. Mas, sempre que eu viajo aí pra um canto um pouco mais fresco, eu levo. Esse aqui é a mesma coisa. Eu quero frasco grande pra poder levar pra lugares mais frios e ter um cheiro diferente de todo mundo. Se você usar à noite, voltar pra casa e for dormir, eu recomendo tomar um banho antes. Dormir com esse perfume, pra mim, não me fez bem. Ele me incomodou um pouco porque ele é muito potente, muito forte. Acabou me dando aí uma enxaqueca, eu acordei mal. Então, fica essa dica aí. E essa foi a nossa resenha de hoje. O Narcotic da Clock Perfumes. Inspirado no Black Afgano, Nassomato. Um pedido de um inscrito aí do canal. Que queria muito saber se a Clock fez um contratipo aí à altura. Eu não tenho o original pra testar. Mas, esse perfume aqui da Clock já é poderoso. Eu fico imaginando como não deve ser o original do Nassomato. Deve ser uma pancada na moleira. Esse aqui já é, tá, gente? Volto a dizer, não é brincadeira, não é forçação. Não é um perfume pra qualquer um. É um perfume... Ele tá até lá como compartilhável. Eu não acho. Eu não acho. A não ser que seja uma mulher de muita fibra, muito forte. Que tenha aí um gosto muito exótico. Eu vejo um perfume masculino, mesmo assim, um público masculino que se garanta. Porque não é pra criança, gente. Não é pra criança mesmo. É um perfume maduro, um perfume forte. Que não dá pra qualquer um. Então, fica a dica aí. Eu tô falando bem sério a respeito disso. Mas, eu gostei. Pra minha coleção. Eu gosto desses perfumes nessa pegada. Vocês sabem, né? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Até o próximo. Continue se perfumando. E se cuidando. Beijão. Um abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.